Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. É também com uma alegria muito grande para mim estar aqui pela primeira vez, conhecendo a casa, todos vocês, que isso é uma oportunidade rara, e é uma oportunidade muito rica de possibilidades de fraternidade, de vibrações amorosas, de encontro, que cada um está também tendo esse ensejo. Eu vi aqui as cidades que estão presentes. Tudo isso faz com que nós tenhamos esses elos de fraternidade, esses elos de solidariedade e amor bastante firmes e bastante presentes. Nós vamos falar sobre este tema, os poderes da mente. Por quê? Porque nós nem sempre temos uma noção do poder da nossa mente, da condição, de tudo aquilo que realmente nós temos como um potencial que o Pai do Céu nos está possibilitando. Quando Deus cria, porque nós somos espíritos imortais, criados por Deus, que é o nosso Pai e Criador, nesse caso, naquele momento da criação, nós recebemos essas potencialidades. Na questão 76, por exemplo, está dito, quando Kardec vai fazer a pergunta a respeito dos espíritos, que são os espíritos, afinal de contas, são seres inteligentes da criação. Nós somos dotados de inteligência, como somos dotados de outras potencialidades, de outros poderes. Eu dou o nome de poderes, tenho um livro com esse nome, que realmente retrata a riqueza que nós temos, cada um de nós, porque todos foram dotados da mesma forma. Não existe ninguém privilegiado, nem ninguém também com menos condições. Por isso, nós vamos entender agora a bondade divina através dessas potencialidades que a doutrina espírita nos possibilita esse entendimento. Começando agora da seguinte maneira. Aqui é Léon Denis, que está falando nesse livro, O Grande Enigma. A criação divina, a eterna renovação dos seres e das coisas, é tão somente a projeção do pensamento divino no universo. Mostrando que a criação, porque nós temos que entender que nós somos os seres inteligentes da criação, porém, a criação é o universo, é aquilo tudo que constitui o cosmos. E nós temos agora, pela ciência, pela astronomia, que nos possibilita conhecimentos maiores, que nós temos, nesse universo maravilhoso, bilhões de galáxias. Bilhões é muita coisa. Se fosse milhões, já era muita coisa, mas bilhões é uma coisa extraordinária. E aí é que nós vamos começar a entender que existem outras humanidades, outros mundos habitados. Lembrando daquela afirmativa de Jesus, que está em João, no capítulo 14, bem no início, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito. Portanto, a casa do pai tem muitas moradas. E nós vamos começar a entender que nós somos cidadãos do universo, que temos, através das outras humanidades, cidadãos também de outras humanidades, e vamos formar a grande família universal. Essa ideia é só a doutrina espírita. É uma ideia grandiosa, é uma ideia maravilhosa, realmente magnífica. Na sequência, porque nós vamos apresentar aqui esses poderes todos, as potencialidades que cada ser humano é dotado. Mas, antes, algumas explicações. Léon Denis ensina o seguinte, a evolução do ser indica um plano e um fim. A alma não é feita de uma só vez. Olha bem o que ele está dizendo. A si mesmo se faz, se constrói. Potencialidades, qualidades, aquisições morais e espirituais não se perdem. capitalizam-se, aumentam de século para século. Considerada a esta luz, a marcha da humanidade reveste-se de aspecto grandioso. Ele está dizendo o seguinte, somos criados por Deus, porém a trajetória nossa depende de cada um. Por isso é que ele fala, a alma não é feita de uma só vez, no sentido do crescimento, da evolução, a si mesmo se faz, se constrói. Cada um de nós está se autoconstruindo, está cada vez mais buscando o engrandecimento do seu próprio espírito, de si mesmo, no caso. E, com isso, ele está dizendo aqui que as potencialidades, as qualidades e aquisições morais e espirituais que nós vamos vivenciando através de milênios, porque somos espíritos multimilenários, nós somos muito antigos, nós não somos novinhos, não. Nem começamos agora, nem daqui a pouco, para trás. Então, nós somos espíritos antigos. E tudo isso que nós já vivemos, a parte positiva, não se perde. Torna-se o nosso capital, capitalizam-se. Nós temos um potencial, nós temos um capital que nós mesmos construímos, nós temos uma bagagem, afinal de contas. E isso vai aumentando de século para século, à medida que o espírito também vai buscando a sua condição de melhoria, de aprimoramento, de evolução. E, considerada sobre este aspecto, a marcha da humanidade é realmente grandiosa. Isso está no problema do ser, do destino e da dor, livro também maravilhoso de León Denis. Mas vejamos os atributos, ou seja, as potencialidades, estão em O Livro dos Espíritos, com o título de atributos. São atributos que cada um de nós é dotado. Todos os seres humanos, sem tirar um sequer, todos têm os mesmos atributos. É que, aparentemente, nós não vislumbramos nas outras pessoas determinados atributos, determinadas condições, porque cada existência é preciso que a criatura, o espírito que reencarnou, tenha experiências em determinado campo, em outro campo. Nós podemos falar assim, dando como exemplo, que uma família quer que o filho seja médico e faz tudo para o filho chegar a esse ponto dos estudos e de gastos que, às vezes, a família tem para o filho se formar em medicina. Porém, ele não consegue. E aí, às vezes, a família fica frustrada, às vezes acha que ele não é muito inteligente, mas não é isso. É que a criatura, muitas vezes, tem outro caminho para trilhar. Nessa existência, não era para ser médico, porque ele precisa desenvolver outros poderes, outras potencialidades, outros dos seus atributos. Então, vamos ver, em O Livro dos Espíritos, esses atributos. Começando com a inteligência, que, como eu disse, é a questão 76 de O Livro dos Espíritos. Depois, eu estou colocando os atributos, mas depois nós vamos falar sobre cada um. A mente. Entre parênteses, essa questão da mente, nós vamos citar especialmente o livro Pensamento e Vida, que é de autoria do Emmanuel. Mas, na sequência, vejamos também pensamento, coisa importantíssima, porque somos os seres inteligentes, temos a nossa mente, que produz o quê? O pensamento. Mas aí nós vamos aprender que o pensamento não é produzido pela mente física, e sim pelo espírito que está reencarnado. continuando, a consciência, a razão, o senso moral, o senso de justiça, o livre-arbítrio, a vontade, a memória. Olha quanta coisa faz parte de nós. Nós temos tudo isso que está aí. E aqui, na frase final, em estado latente, todas essas faculdades existem no homem, no ser humano. Na questão 754, nós vamos encontrar esses esclarecimentos. Muito bem, agora vamos ver os aspectos de cada um disso que nós mencionamos. Mas antes, falando sobre sentimentos. Porque eu poderia dizer assim, mas aí nessa lista não está sentimentos. Vamos ver. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando começamos a nossa trajetória evolutiva, como começou? Nós já éramos pessoas com uma aparência mais aprimorada, melhorzinha? Não, não, não. Nós éramos homens e mulheres das cavernas. Nós éramos aquilo lá. Não tinha nada de bonitinho como temos hoje. Nós éramos criaturas das cavernas. O início foi assim. E, muito bem, então, esse princípio, o homem só tem instintos. À medida que vai avançando, vai progredindo, tem o quê? Sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Portanto, o sentimento, ele vai sendo também conquistado, vai acontecendo a partir dos instintos que vão sendo cada vez mais aprimorados. E, nesse caso, quando mais instruído e depurado, aí os sentimentos prevalecem. Continuando, o ponto delicado do sentimento é o amor. De todos os sentimentos que nós somos dotados, que nós sentimos na nossa vivência, o amor é o ponto mais delicado. Essa passagem é da mensagem de Lázaro, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Vejamos agora cada um daqueles itens que nós apresentamos. Inicialmente, nós vamos falar sobre a mente. A mente, imaginemos, cada um de nós vai pensando tudo isso em si próprio, a nossa mente. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o autodestino que lhe compete atingir. Isso está no livro Roteiro, no capítulo 26. Portanto, a nossa mente é como se fosse uma estação de rádio, transmissora e receptora. A mente transmite quanto a mente capta, recebe. E não é assim. Nós transmitimos pensamentos e captamos pensamentos dos outros, ou ouvimos pensamentos, ou percebemos pensamentos dos outros. Portanto, a mente emite e recebe. Agora já temos uma ideia do que é a nossa mente no seu funcionamento, digamos assim. Na sequência, Emmanuel vai dizer assim, a mente segundo Emmanuel. Estudando-a na nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos compelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Isso está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1. Emmanuel está dizendo que, analisando a mente, ele próprio e outros do nível dele, na posição espiritual, analisando a mente na nossa posição espiritual agora, confinados que nos achamos, porque nossa mente e nosso trabalho enquanto ser humano, enquanto espíritos imortais, nós temos uma visão, uma oportunidade, uma condição de estarmos entre a animalidade e a angelitude. começamos na animalidade e vamos evoluindo até chegar à angelitude, porque nós vamos chegar a ser cristos, nós vamos chegar a ser espíritos do nível de Jesus, para cima até. Mas é preciso deixar que o tempo possa burilar em nós aquilo que precisamos melhorar para nós irmos, aos poucos, evoluindo, ascendendo, na ascensão. Isso é que é muito importante. Então, se nós estamos entre a animalidade e a angelitude, ele está dizendo que a mente, dentro disso, dessa perspectiva, é o campo da nossa consciência desperta. A consciência, que nós vamos estudar também, é para todos os estudiosos, todos aqueles que buscam entender, não espíritas, não espíritas, entender o que é a consciência, eles denominam que ela é o maior mistério que existe, porque eles não conseguem explicar a consciência, já que não acreditam em Deus, não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam na reencarnação, como que eles podem entender a consciência. A consciência, para ser entendida, é preciso, sobretudo, conhecer a imortalidade da alma, que somos criados por Deus, esses aspectos todos, senão não há a possibilidade de entender o que é a consciência. Por isso, ele está dizendo aqui, que dentro dessa faixa em que nos encontramos, entre a animalidade e a agilitude, a nossa consciência desperta nessa faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. À medida que o ser humano vai tendo consciência, vai aprimorando, vai evoluindo, ele começa a ter um conhecimento maior do que antes, é claro. E, a partir daí, a vida que ele está vivenciando nesse momento, ela é submetida à nova visão que o espírito tem. Espírito encarnado, estou falando. É a nossa nova ideia, nessa nova visão, porque aí o espírito vai operar, vai viver, vai funcionar dentro dessa perspectiva. Na sequência, vejamos o que André Luiz diz. Isso tudo, meus irmãos, para nós compreendermos o que é a nossa mente. O criador e a criação. Nos fundamentos da criação, da criação divina, vibra o pensamento imensurável do criador. E, sobre esse plasma divino, vibra o pensamento imensurável da criatura a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Ou seja, olhando a parte fundamental da criação divina, nós vamos entender que tudo está submetido ao pensamento do criador, ao pensamento de Deus. Porque nós vivemos mergulhados, entre aspas, no pensamento divino. Deus está aqui conosco, através do seu pensamento, que não se afasta nem sequer uma fração de segundo de toda a humanidade, de todos os seus filhos, de toda a criação no universo inteiro. Muito bem, então, nesse fundamento da criação divina está também o pensamento do mensurável da criatura. O pensamento do criador é imensurável. Nós não podemos ter uma noção da sua dimensão, do seu potencial, nós não sabemos. Mas só de ver o efeito desse pensamento, que é o universo, que somos todos nós, nós temos uma ideia de que é imensurável, não pode ser mensurado o pensamento do criador. Mas, sobre este plasma divino, ou seja, sobre este pensamento do criador, vibra o pensamento mensurável da criatura, ou seja, do ser humano. A partir daí, o ser humano começa também a ter uma participação naquilo que Deus criou e que o ser humano vai ter condições, os filhos de Deus, que somos todos nós, de contribuir dentro de uma vastíssima possibilidade de co-criar. Deus é o criador, nós somos co-criadores. Então, é só tirar um pouquinho do cabelo. É só tirar um pouquinho. Obrigada, sim. Que delícia, foi bom. Então, aí, meus irmãos, vamos continuando. O pensamento da criatura, o pensamento do ser humano, esse pode ser mensurável. E aí fala, aqui, André Luiz, de uma forma muito bonita, no vasto oceano de força mental. Porque imaginemos a humanidade toda pensando, todo mundo pensando, a não ser aqueles que têm alguma limitação, por algum tipo de deficiência, mas é um espírito inteligente que está, no momento, um pouco bloqueado a sua condição de emitir o pensamento, de que o pensamento possa estar também trabalhando para alguma coisa. No restante da humanidade, nós todos pensamos. E isso forma um mar de pensamentos. Vamos dizer assim, um oceano de pensamentos. E, com isso, como ele diz aqui, nesse oceano de pensamentos, os poderes do Espírito se manifestam. Todos nós, criaturas pensantes, criaturas criadas por Deus, que somos, agora, entendendo, co-criadores, trabalhamos para co-criar. A Terra, por exemplo, o nosso planeta, não foi criado por Jesus. foi criado por Deus a nebulosa, da qual se vai desprender uma massa muito grande que vai constituir o planeta Terra. Essa massa, essa condição, essa nebulosa, é criada por Deus. Agora, vamos dizer assim, essa condição para edificar o planeta foi entregue a Jesus, que vai co-criar o planeta. Então, vai possibilitar que haja vida nesse planeta. Assim, as coisas começam. Então, isso está no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4. Kardec esclarece sobre o pensamento o seguinte, ainda falando sobre o pensamento. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. é ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Seria o quê? Nada. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Isso está na Revista Espírita, em 1864. Muito bem. Então, o nosso pensamento, ele age sobre os fluidos espirituais. Essa matéria cósmica, esse fluido cósmico universal que povoa todo o universo. Muito bem. Povoa, pode dizer, que está presente em todo o universo. E, nesse caso, o pensamento influencia isso. Nós temos possibilidade de emitir pensamentos positivos, pensamentos negativos, pensamentos desequilibrados, pensamentos de ira, de cólera, de amor, de solidariedade. Então, todos esses tipos de pensamento interferem nesses fluidos. Por isso é que uma mente negativa pode influenciar uma outra pessoa que vai absorver o pensamento negativo porque este pensamento influencia o fluido cósmico universal, os fluidos do ambiente. Assim como o som está também influenciando, trazendo para nós o som que nós passamos a ouvir. e a participar dele. Agora, esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar traz o som. Então, essas coisas que nós estamos falando são importantes para nós sabermos como somos importantes, como temos um cabedal de possibilidades que não temos noção. E isso tudo nós vamos realizando automaticamente, sem saber que estamos realizando isso. Mas, quando sabemos, melhora muito, para ajudar mais, para ter um tipo de ação benéfica. A Joana de Ângeles vai falar sobre o ato de pensar. Sendo produto da mente, o ato de pensar não é uma secreção do cérebro, não é o cérebro físico que produz o pensamento. mesmo tendo os neurônios, as sinapses, os dendritos, menos tudo isso, não quer dizer que o pensamento é produzido pelo cérebro. O pensamento é produzido pelo espírito. Então, vamos ver. Não é uma secreção do cérebro, e sim uma emanação do espírito. É o espírito que pensa, é o espírito que comanda tudo. Então, o cérebro é apenas um local físico para o pensamento, quando a pessoa está reencarnada, para o pensamento atuar. Aí, nesse caso, esse ato de pensar, enseja sofisticados processos mentais. Vejamos o que ela está dizendo. Quais são os processos mentais sofisticados? Por exemplo, a razão, o discernimento, o raciocínio lógico, a capacidade de apreensão à memória e todo o nosso potencial que culmina na consciência. Isso está no livro da Joana, Em Busca da Verdade. Aí, vejamos aqui o raciocínio, a razão, o raciocínio lógico. Tudo isso nós temos no dia a dia, em todo momento. Estamos raciocinando, estamos mantendo um raciocínio lógico, estamos discernindo. Discernir é muito importante. Saber o que é certo e o que é errado. Discernir. E aí, nós vamos ver que nós temos potencialidades cada vez mais notáveis. a capacidade de apreensão também, é apreender as coisas e aprender também. A memória é fantástica. Nós vamos falar sobre a memória agora mesmo, porque a memória é algo, sim, eu considero uma coisa fantástica, porque, se não fosse a nossa memória, toda manhã nós tínhamos que começar tudo de novo. Igual aquele filme, vocês já viram? Acontece só uma vez, de vez em quando, a gente vê o filme. Aliás, ele tem sido muito repetido. Então, é um filme da pessoa que acorda toda manhã e não lembra de nada. O que aconteceu? Muito bem. Então, se nós não tivermos a memória, vai dar aquilo que está lá no filme. Ela acorda, não sabe de nada, casou na véspera, mas não lembra de quem é ele, aí põe ele para fora, aquela coisa toda, que ela não lembra. Aí começa tudo de novo, não é? Então, aí a gente tem a memória que vai fixar tudo isso. Todo esse cabedal pertence ao espírito imortal. Cessada a vida física, a alma permanece com todas as suas potencialidades. O corpo é uma veste, imprestável, quando chega a um ponto de se deteriorar, por conta da idade, por conta da enfermidade, por conta de um problema qualquer, um acidente, qualquer coisa, essa veste vai se deteriorar. E aí nós temos que entender isso, não é? O cérebro material se desfaz no momento da morte, à medida que o campo físico vai deteriorando, porque o espírito não está mais ali. Então, essa é a lei natural da morte. Em pouco tempo, nada mais resta da veste corporal. Mas, pairando acima desta, prossegue o espírito a sua infinita trajetória evolutiva. Morreu a veste. A veste torna-se imprestável. Essa é a nossa visão, meus irmãos. Ajuda muito a questão da morte. Entendermos. Entendermos a idade, a belice. Nós, quando começamos a ter essa noção, tudo muda de configuração, tudo muda de entendimento, tudo muda de forma de atuar na vida. Para nós não ficarmos achando que agora, porque temos idade, que nós estamos um lixo, que nós estamos isso, que nós estamos aquilo. Não vou continuar cuidando desse campo físico, mas sabendo que ele está deteriorando. Que ele não vai ficar com aquela belezura dos 18 anos, dos 15 anos, e assim por diante. Muito bem. Agora, vamos ver a consciência. A consciência é um dos maiores mistérios para esses que são chamados de físicos da consciência. Eles são físicos, mas eles estudam a consciência. Agora, eles não chegam à conclusão nenhuma, porque eles não acreditam em Deus, não acreditam que o Espírito é imortal, não acreditam na continuidade da vida, então não acreditam em nada, como é que eles vão entender a consciência? Leão Deni vai dizer assim, e Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Então, nós vamos ver agora, daqui a pouco a gente volta a esse trecho aqui. Vamos ver aqui na sequência, onde está escrita a lei de Deus. É uma das melhores, mais famosas, mais importantes. Não vou tirar o famosa, não vamos colocar a famosa. É uma das mais importantes perguntas de toda, na minha opinião, de toda a codificação. É uma das mais importantes. Onde está escrita a lei de Deus? Aí os Espíritos respondem, na consciência. Saber que a lei divina está incerta em nossa consciência, em gêmeo, e na nossa consciência, porque desde que o ser humano é criado por Deus, dotado desses atributos todos, ali está também a consciência. Mas ali está zero, zero na nossa atual reencarnação. Mas com todo o cabedal adquirido do passado, conforme eu falei há pouco. que tudo isso se capitaliza. Muito bem. Então, todos nós temos uma bagagem potentíssima, que tem coisas boas e coisas negativas. Agora, ultimamente, eu tenho dito que eu creio que nós estamos com uma bagagem positiva maior que a negativa. porque agora nós já sabemos discernir. Nós já sabemos discernir onde é o bem, onde é o mal, o que é a violência, para nós não entrarmos no campo da violência. Porque aí, à medida que nós vamos sabendo disso tudo, nós evitamos esses erros. Então, já somos pessoas que adquirimos uma consciência positiva da vida. Então, eu acho isso muito importante, porque nos estimula a continuar. Então, a lei de Deus está escrita na consciência. Vamos voltar para trás um pouquinho, para lembrar o que Leão Denis está dizendo. Deus está assim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência. E é aquele lugar sagrado, ele diz, o santuário em que se encontra a divina centelha. que é o livro O Grande Enigma. Nesse livro, ele vai dizer o que é o Grande Enigma, que o Grande Enigma é Deus. Agora, a doutrina espírita nos está abrindo um leque de informações, de conhecimento, de possibilidade de melhorarmos essa ideia a respeito do Criador. Porque o Criador, nós sabemos disso, Deus, na perspectiva dos nossos irmãos, mesmo aqueles que são seguidores de Jesus, do cristianismo, cristãos, mas tem a noção do Deus que castiga. Tem ainda a noção daquele Deus antropomófico, ou seja, de Deus que tem as mesmas maldades humanas, que faz, que realiza, que tem a mesma condição do ser humano. Deus não é mais elevado do que nós na concepção dos nossos irmãos. Porque é esse Deus que manda os seus filhos ao fogo do inferno. Ele cria filhos que depois, um dia, Ele vai castigar no fogo do inferno eterno. Porque um castigo não tem que ser eterno. Vamos supor que houvesse a possibilidade de castigar. Deus não castiga, mas vamos dizer que sim. E aí, esse filho vai ficar pela eternidade ali? O erro foi um erro de um minuto, ou de uma hora, ou de um dia. Agora vai ficar eternamente lá no inferno? E aí tem uma coisa, o inferno tem aquele fogaréu, que nós sabemos. Então, a pessoa ainda por cima fica ali fevendo a eternidade. E aí, a visão da doutrina espírita é uma visão do Deus amoroso, do Deus que é Pai. O que é que Jesus colocou na prece do Pai Nosso? Deus como Pai. Ele primeiro vai falar Pai. Depois Ele diz Nosso. O que quer dizer? Dele e de todo o resto. De toda a humanidade. De todos os seres humanos em outras galáxias, em outros mundos. Deus, nosso Pai. E aí a prece do Pai Nosso, ela fala exatamente isso. Pai Nosso. E é importante, ao fazer o Pai Nosso, entender as frases. As cinco primeiras frases estão de louvor a Deus. Depois é que vem aquela. O Pão Nosso. que é uma coisa que entra no campo material. Pode ser o pão espiritual ou o pão físico, para sustentar a criatura na vida física. Muito bem. Nós não temos tempo para abordar o Pai Nosso com todos os seus detalhes. Mas já temos uma noção do Pai e Criador, Pai de todas as criaturas. Então, essa é a questão 621 que nós trouxemos para mostrar essa importância da consciência. Agora vamos ver a memória. Não podemos esquecer. Temos que falar da memória. A memória é uma modalidade da consciência. Dois fatores constituem a permanência e mantêm a personalidade do eu. A memória e a consciência. que alternam períodos de eclipse ou esplendor, de sombra ou de luz, no estado celeste ou terrestre, durante a vigília, ou estados de sono. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Então, ela é uma modalidade da consciência. Guardar. Estar ali registrado tudo o que o ser humano faz. Tudo o que nós já fizemos nesses milênios todos está registrado. Não vai escapar nada, não. Ninguém consegue apagar nada. Dois fatores constituem isso, a memória e a consciência. Agora, que alteram períodos de eclipse, ou seja, ela diminui de condição, ou esplendor. Ela esplende, ela está cheia de luz. De sombra ou luz, no estado celeste ou terrestre. E aí, a consciência, ela pode estar durante a vigília no estado de sono, do nosso sono, num desses aspectos que foram citados. Então, estamos dormindo, o sono físico. A consciência não dorme, não. A consciência está ali, viva. E também, nossa memória pode ficar ali um pouco mais baixa na sua possibilidade de lembrarmos ao acordar, mas, de repente, lembramos. E a memória está ali. Vamos ver a memória agora com maiores detalhes. Aqui está um amigo nosso, muito querido, Hermínio Miranda, que vai dissertar, que vai ensinar, que vai falar. Ele diz assim, a respeito da memória, nossos arquivos mentais são inconcebivelmente mais vastos do que suspeitávamos. Porque há neles o quê? Um dossiê completo para cada existência na carne. Ali estão perfeitamente arrumados, classificados e à disposição do ser humano todas as suas vivências, do suspiro ou sorriso até as agonias da mais terrível tragédia. Nada escapa. tudo está registrado. Continuando, ainda ele diz o seguinte, essas lembranças ficam preservadas como que em camadas estratificadas, ordenadas, na sequência certa. A nossa memória não embola as coisas, não, só se tiver problema mental, deficiência, Alzheimer, essas coisas. Mas, então, o que acontece? Em camadas estratificadas, ordenadas, na sequência certa, na classificação adequada à eventual consulta, como uma fita ou disco de memória de computador. A fita da vida atual é de acesso mais rápido, fácil e de resposta praticamente instantânea. ouvir uma coisa muito interessante esses dias, não é? A respeito dessa questão que, às vezes, a gente, com certa idade, começa a esquecer as coisas. E é verdade mesmo. A gente esquece, esquece, esquece. E agora não assusta, não. Porque, se nós falarmos assim, toda hora eu esqueço das coisas. Por que eu esqueci disso? Por que eu esqueci daquilo? Aí vou forçar, daí a pouco eu lembro. Ah, eu tenho certeza que anotei num papel, mas onde está o papel? Não sei onde coloquei. É assim que a coisa funciona. Eu agora, lá na minha casa, se eu mudo uma coisa de lugar, escrevo na agenda. Mudei tal coisa que está em tal lugar assim, assim. Porque, senão, só vou lembrar na próxima encarnação. A gente esquece, esquece, esquece. Então, aí eu fiquei sabendo que, se a gente está sabendo que está esquecendo, é sinal que não está com Alzheimer. Porque quem está com Alzheimer não sabe que está esquecendo. É assim que me orientaram. Não sei se é verdade. Eu acho que é verdade. Porque as pessoas com Alzheimer, elas não sabem que estão esquecidas. Elas falam, 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 pensam que aquilo ali é a realidade delas e tal. Mas, quando nós achamos que somos muito esquecidos e que não lembramos disso, não lembramos daquilo, é sinal que nós temos consciência desse esquecimento. E isso é bom, porque nós vamos procurar melhorar essa condição do esquecimento. Nome de pessoas, fisionomia, essas coisas todas. Uma vez eu fui numa cidade e, chegando lá, eu falei de público na hora que eu cumprimentei as pessoas que eu estava feliz daquela primeira vez que eu estava lá naquela cidade. quando eu terminei, chegou uma história, uma senhora perto de mim e falou assim, Sueli, não é a primeira vez que você vem aqui, não? Eu falei, ah, é sim, eu nunca vim aqui. Veio sim, abriu a bolsa e falou assim, você ficou lá na minha casa, aqui é a nossa foto. Aí, eu tive que falar que, então, só desculpa, até não lembrava. Eu nem lembrava porque eu fiquei hospedada na casa dela e tirei uma foto com ela. Então, ela tinha o comprovante que eu tinha estado lá na cidade. Então, agora, eu nunca mais falei que é a primeira vez que eu chego na nossa cidade, que pode ser a segunda, terceira, sabe-se lá quantas. Então, isso é nosso esquecimento. A gente esquece das coisas. Esquece uma coisa num lugar, esquece uma coisa no outro e assim vai indo. Muito bem, então, essas lembranças, elas ficam tudo arrumadinho. E a última existência, nossa, é mais fácil de ser lembrada. aquelas mais antigas, mas nós não vamos começar a lembrar tudo desordenadamente se a pessoa for fazer algum tipo de regressão de memória, especialmente no mundo espiritual. Às vezes, pensa-se assim, desencarnou, vai lembrar de tudo. Não, graças a Deus não lembra, não. É, porque sabe-se lá o que nós vamos lembrar, é melhor não lembrar. Então, para lembrar, é quando o espírito já tem condições de conhecer o passado tenebroso que às vezes já tivemos. Precisamos ter este cuidado, não é? Então, do lado de lá, graças a Deus, a gente só lembra se for necessário. Se for necessário, aí lembramos. Por exemplo, nos livros de André Luiz, isso é muito contado. Eu quero saber o seguinte, quem aqui já leu o nosso lar levante a mão? Quase todo mundo. Quem já leu o segundo dos mensageiros? Quem já leu o terceiro? Agora nós vamos falar os doze livros. Só o terceiro, o último, o missionário da luz. Quem já leu? Já diminuiu bem. É, mas precisa continuar, sabe? Vai continuando, vai lendo. Eu participo de cinco grupos de estudo, para vocês terem uma ideia. Cinco grupos de estudo. Mas não sou eu que dirijo, não. eu vou participar do grupo para estudar junto. É claro que a gente dá a ideia, mas a direção é de outras pessoas. Então, eu participo de cinco grupos de estudo. E, inclusive, um deles é da obra de André Luiz, que eu já sei de qual é o salteado. Mas aí eu fico junto para a gente dar apoio aos companheiros que estão começando, mais jovens e tal. Então, a gente sempre procura estar presente. tem o grupo de estudo da Amélia Rodrigues, aquela benfeitora que Divaldo Franco já psicografou muitos livros dela, não é? A respeito, por exemplo, da vida de Jesus, dos atos, das curas, de tudo aquilo, que é um grupo muito bonito também. Então, nós temos, assim, esses grupos e do EAD da FEB, eu tenho um grupo do EAD e da FEB, que eu participo já há alguns anos. Às vezes, eu estou em um grupo de estudo há mais de 15 anos, um dos grupos que eu tenho. É que a gente, acabou, aquilo começa, recomeça, pega outros livros e vai assim. Agora, o espírita, ele precisa estudar, não é? Não é só ouvir palestra, e não é só também tomar paz, não é? Precisa de estudo, porque a doutrina, ela aprofunda o nosso conhecimento. Aí, quando chegar do lado de lá, nós já estamos melhores, já sabemos mais coisas, não é? E ajuda na vida atual. Muito bem, a vontade. Muitas vezes, a gente tem o quê? Má vontade. Mas precisamos ter boa vontade. A vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Pela vontade, o espírito imprime ao corpo movimentos em um determinado sentido. É pela vontade que nós levantamos de manhã. Se não, ficamos na cama lá sem vontade alguma. É pela vontade que nós vamos trabalhar, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo. É a vontade, que é como um motor, uma força motriz, não é? Se tem força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. por isso as curas acontecem, por isso o passe é uma transmissão energética, porque essa energia é o fluido cósmico universal modificado para a circunstância. Por isso a gente fala fluidos, falo o sentido geral. Mas ali na hora da cura, esse fluido está modificado de acordo com o que a pessoa precisa. Agora, a cura precisa ter mérito. Por que muita gente não é curada? Porque não chegou a hora. O mérito é ficar doente. A pessoa precisa ficar, porque muitas vezes nós temos que entender que a doença é a cura do espírito. O espírito precisa daquilo para desaguar no campo físico os erros do passado. então, é preciso entender isso, o porquê não acontece essa cura. Todas as criaturas que estão lá, ou então, por que Deus não nos atende? Por que não ficamos curados? Nossos filhos, nossa família, todo mundo? Por que morrem essas coisas todas? Então, a doutrina nos mostra isso. Nós precisamos passar por determinadas situações. Leão Deni, ele diz assim, tudo se liga e se encadeia no universo. Tudo se resume em um poder único e primordial, motor eterno e universal. Ele está chamando a vontade como um motor, realmente, a qual se dão os nomes diversos e é apenas o pensamento e a vontade divina. A vontade e o pensamento imprimem a vontade, o impulso para a pessoa fazer o trabalho, para a pessoa melhorar, para a pessoa caminhar, para ir daqui, para ir dali, para fazer isso ou aquilo. E, de repente, nós não pensávamos nisso. Nós não pensávamos o quanto nós podemos, agora, mudar muitas coisas da nossa vida. Porque é isso que a doutrina nos propõe. É a nossa transformação moral. Transformar é mais do que falar reforma moral. a reforma parece que você mudou uma coisa e ficou reformada naquilo. A transformação é contínua. A pessoa vai se transformando, cada dia melhorando. É isso que nós vamos entendendo. Começando dentro de casa, começando com os familiares. Porque não adianta nada eu querer ir lá fora mudar as coisas se eu não começo nem dentro da minha casa. se eu continuo a mesma pessoa dentro de casa. Então, dentro de casa, às vezes, a pessoa é a única pessoa espírita da casa. Aí, se ela é espírita, ela tem que agir como espírita. Isso é que nós temos que entender. Ah, eu sou espírita, mas é espírita só teoricamente? Eu tenho que praticar, eu tenho que agir como espírita. Então, é muito importante essa nova visão, esse entendimento, melhorando aos poucos, começando em casa, expandindo no serviço onde nós trabalhamos, na profissão, e depois vamos indo. Na casa espírita, na casa espírita, a coisa é difícil. Sabe por quê? É difícil trabalhar em equipe. Nós não estamos acostumados a trabalhar em equipe. De repente, na casa espírita, a pessoa é uma criatura que se oferece para fazer qualquer coisa, um voluntário, mas aí ele faz parte de uma equipe. Na equipe, às vezes, ele quer mandar. Ou ele quer que o ponto de vista dele seja sempre adotado. E, muitas vezes, a equipe vai contra. A pessoa propõe, vamos fazer isso assim, assim? A equipe volta contra. Porque, às vezes, não é interessante, às vezes, não é o melhor, às vezes, não é o momento. Isso é para nós aprender a humildade. É para nós aprender que nós não somos maiores, que nós não somos melhores, que nós não temos melhor ideia do que os outros. E nós vamos aprender. Quando nós perdemos em uma votação entre os companheiros, eu dei uma ideia, a ideia foi posta em votação e eu perco na votação. Todo mundo votou contra, ou uma parte a favor, outra parte contra, eu sei que eu perco. Aí, a pessoa disse assim, vamos embora daqui. nunca mais fico aqui, porque não estão gostando de mim, não sei o quê, deve ficar, deve ficar. Não é vergonha nenhuma perder na votação, porque depois, às vezes, até aquela ideia, mais adiante, vai ser posta em prática, porque, às vezes, ela era muito avançada. Mas, se não for posta em prática, dia nenhum, hora nenhuma, não tem importância. Não tem importância. Vamos fazer o melhor, vamos contribuir, vamos fazer parte de uma equipe, saber fazer parte de equipe, porque, acima de tudo, é o ideal. Acima de tudo, é a doutrina, é ajudar o próximo, é o amor em ação, isso que é acima de tudo. Fora da caridade, não há salvação, que é a bandeira da doutrina. Por isso, é muito importante que nós comecemos cada vez mais essa mudança, não é? mudar de uma hora para outra, ninguém vai achar. Na nossa casa espírita aconteceu um fato curioso. Há uns três anos, essa coisa não é muito antiga não, talvez uns três anos, um rapaz chegou lá na nossa casa espírita, quando eu digo rapaz, é um homem assim, já de uns 35, 40 anos. Eu estou esclarecendo que pode pensar que é de 18, 20 anos, mas, na minha idade, eu chamo de rapaz, um homem de 20, 30 anos, de 30 anos. Não é? É rapazinho. Muito bem, então, esse rapaz chegou na nossa casa e veio conversar comigo e falou assim, eu sou católico, sempre frequentei o catolicismo, mas, eu gosto do espiritismo, já li muita coisa, e agora, eu estou com vontade de participar do espiritismo, de frequentar, então, eu vim para esta casa, meu nome é tal, assim, assim, se identificou, eu logo, trouxe outros companheiros para apresentá-lo, para ele não ficar ali absolutamente sozinho, então, mais uns dois ou três, e aí ele ficou lá, muita vontade, começou a ouvir, eu sempre o vi ali, ele nunca pediu assim para fazer uma entrevista, ele só falou isso. Muito bem, o tempo passou, quase dois anos depois, um ano e tanto depois, ele me procurou, Sueli, queria te falar uma coisa, ah, é, o que é? Ah, eu queria te falar que eu vou voltar para o catolicismo. Aí eu fiquei assim, falei, ah, é, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não sabe o que é? É essa tal de transformação moral. Aqui no espiritismo, é muito falado que a gente tem que fazer transformação moral, mas eu não consigo, eu não consigo, porque transformação moral perde muita coisa da gente, eu não consigo fazer isso, inclusive fala às vezes que a gente tem que melhorar o ambiente que frequenta. Então, eu frequento há muito tempo um grupo, um ambiente, e agora eu consigo largar, não devia ser nada bom, entre parênteses, porque ele não conseguiu largar. Então, ele falou assim, eu não consigo largar esse grupo que eu frequento, e seria, eu teria que largar por causa dessa tal de transformação moral. então, eu vou voltar para o catolicismo. Eu disse assim para ele, olha, aí você fica na sua vontade, você tem aí toda a liberdade de escolher, mas eu quero só dizer uma coisa, a transformação moral não é para fazer de um dia para o outro, não, é aos poucos. Aos poucos, a pessoa sente que aquele ambiente já não mais traz para ele aquela satisfação, aquela alegria, aquilo tudo, ela vai mudar um pouco para o outro lado, porque ela vai ver que aquilo já não mais está trazendo benefícios para ela, ou ela já não se sente assim, tão feliz ali com aquelas presentes. A transformação é assim, ela é aos poucos. mas aí ele foi embora para o catolicismo. Ele falou para mim assim, ah, eu vou para o catolicismo porque lá não me pede nada. Falei, então vá com Deus, seja um bom católico. E foi, e nunca mais voltou. E aí a gente vê que às vezes a pessoa acha que a transformação moral é algo assim, uma coisa terrível, uma coisa dificílima, uma coisa complicada, mas não é. Ela é uma coisa que vai acontecendo gradativamente. A própria pessoa vai sentir que ela não deve mais agir daquela forma como ela agia antes. Ela vai mudar um pouquinho ali, um pouquinho ali. É assim, a coisa vai não crescendo. Agora aí, falando ainda do pensamento, suas vibrações animam o infinito. Todos os seres, todos os mundos se banham no oceano das irradiações que emanam do inesgotável foco, que é Deus. Então, aqui é o livro também O Grande Enigma, que trata desse enigma que é Deus, para nos explicar, porque só a doutrina espírita é para explicar a questão da divindade, a questão de Deus como criador de todas as coisas. Deus como um ser amoroso, como um pai amoroso, como um amor perfeito, o perfeito amor de Deus, que não castiga e nem privilegia. Deus não castiga, como também não privilegia outros. O que acontece? Existem as leis divinas. Se a pessoa agir contra a lei divina, a própria lei é que vai incumbir de fazer com que ela ande direito, com que ela sofra o resultado do que ela fez. É a lei. Não é Deus que fica lá de cima olhando a Sueli, não andou nada bem, então vai dar um castiguinho para ela, um castigo muito grande? Não é? É assim. E dentro dessa perspectiva que o ser humano é que tem, assim, vamos dizer, força para fazer Deus se manifestar de acordo com a sua vontade, é quando um casal resolve não ter filhos. Porém, daí um mês, daí um ano, resolve ter filhos. Aí, Deus está lá olhando. O casal resolveu ter filhos, então ele tem que criar um espírito para aquele casal, porque é assim que funciona. Então, Deus depende da vontade do ser humano. Depende do que o ser humano resolve. Quero ter filhos, não quero ter filhos. E aí, nesse caso, eu acho um exemplo assim marcante, porque a pessoa resolve ter quatro filhos, Deus tem que criar quatro espíritos para que sejam os filhos daquelas pessoas. E aí a gente vê o paradoxo, é um paradoxo isso. E a partir daí, nós vamos tendo um entendimento muito mais profundo. Já estamos caminhando para o final, vejamos qual é o poder maior. O poder maior é Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tenha aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Essa condição ou esta situação que Jesus apresenta para nós, essa condição de ser o governador espiritual do planeta, é algo belíssimo, extraordinário, comovente. E nós respeitamos o mestre porque sabemos da sua condição de espírito puro, de espírito co-criador, de espírito que recebe de Deus incumbências para realizar. Por isso, é um espírito de uma evolução que nós não temos condição de dimensionar. Mas, por outro lado, isso nos estimula porque sabemos que um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos ser co-criador. Nós vamos estar lá nas galáxias. E isso, meus irmãos, é algo ainda que nós olhamos assim, mas a vida de hoje, será que nós vamos chegar lá? Uai, não é evolução? A evolução não é perene? A evolução não é constante? Nós todos não vamos evoluir? Vamos evoluir até onde? Nós somos perfectíveis. Vamos chegar a um grau de perfeição que é próprio dos filhos de Deus. Agora, perfeito, só Deus. Que Deus é eterno. nós não somos eternos, nós somos imortais. Porque um dia fomos criados. O eterno é aquele que não tem começo nem fim. Deus. Agora, nossa mente atual não consegue entender o que é não ter começo. Sempre existiu. Nós não conseguimos entender isso ainda, mas um dia vamos entender. Então, Deus é eterno e nós somos imortais. porque fomos criados por Deus. Agora, tem uma coisa interessante. Nós somos imortais e vamos viver eternamente, digamos assim, toda a eternidade. Porque nós não morremos nunca. Então, morre só o corpo, não é, gente? Então, vamos entender bem isso. Entender. Existe um filósofo que não é espírita, veio da igreja católica, escreveu vários livros, que é um Beto Roden, os livros dele são muito bonitos. E ele fala uma frase assim, até hoje ninguém morreu. Ninguém morreu até hoje. Nem o homem das cavernas. O que morreu foi o corpo físico. E o espírito continua aí, porque ele é imortal. Então, até hoje ninguém morreu. Isso é muito bom para nós sabermos. E aí, nós vamos agora encerrando, trazer esse momento de Jesus e os 500 da Galileia. isso está no livro Boa Nova e é contado por Humberto de Campos. Nós vamos trazer só um pequeno trecho, porque Jesus havia ressuscitado. E houve, então, aquela alegria, houve aquela notícia que fez todos os apóstolos, todos, enfim, que tinham qualquer tipo de aproximação com Jesus ficarem de uma alegria, porque tudo que Jesus ensinou estava certo. E aí, havia um grupo de 500 que seguia Jesus. Havia o grupo dos 70 que ficava na cidade e havia o grupo dos 500 que ficavam longe da cidade, numa região muito boa, muito bonita, mas escondido, porque eles não poderiam ser vistos, porque tinham medo de serem levados também ao circo, de serem sacrificados e tudo mais. Então, esse grupo estava no campo e, muitas vezes, os discípulos iam lá para fazer pregação. Então, ia João, ia Tiago, ia aqueles todos, Bartolomeu e Barnabé, eles iam lá para pregar para eles frequentemente. E eles ficaram sabendo que Jesus ressuscitou e que tinha aparecido para um, para outro, primeiro para Maria de Magdala, para a mãe dele, depois para vários discípulos, para várias pessoas. E aí, eles queriam que Jesus aparecesse para eles. Eles estavam lá no campo, mas, numa tarde, eles notaram que tudo estava diferente, a atmosfera, a natureza, tudo estava diferente. E nenhuma folha das árvores balançava, nenhum pássaro cantava, foi um silêncio. E aí, Jesus veio. Ele veio, vamos ver como é que ele começou a falar. Ele veio e começou a dizer assim, amados, eis que retomo a vida em meu pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas a meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. E aí, na continuação, depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores, vós sereis o fermento divino. institu-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Humberto de Campos no livro Boa Nova. Muito bem. O que ele está falando aqui? Ele fala, na primeira parte, que ele enviou os discípulos como ovelhas em meio de lobos e recomendou que eles seguissem os mesmos passos. Bem, mas aqui ele já vai dizer que confiava no trabalho deles e que estava nomeando a todos eles para serem o fermento divino e que seriam os primeiros trabalhadores iniciais dos bens divinos. O que é ser fermento? Ser fermento divino. Nós sabemos as propriedades do fermento. O fermento faz a massa crescer. Sabemos que o povo muitas vezes é chamado de massa. O povo cresce. Então, o crescimento do povo, da massa do povo. Muito bem. Mas aqui, nesse caso, ser o fermento divino. Então, é mais do que fermentar ideias. Fermentar ideias, divulgar. Porque, quando pregavam e divulgavam o cristianismo, estavam fermentando ideias novas. É o que o espiritismo faz. Fermenta ideias. Não é? Muito bem. Fermento divino, porque é ligado às coisas de Deus. E, nesse caso, ele está dizendo para todos eles que deveriam ser fermento. Agora, eu pergunto, nós também fazemos papel de fermento, não é verdade? Muitas vezes, nós somos fermento. Quando uma pessoa pede uma ajuda, pede uma explicação, quando nós falamos qualquer coisa que beneficia, nós podemos, ao longo da nossa vida, exerceram o papel de fermento. E nunca nos demos conta disso. Mas, agora, ficamos sabendo que podemos fermentar ideias, que podemos ajudar, colaborar, e esse papel pode ser feito por cada um de nós. Muitos vultos, se a gente for olhar a história da humanidade, muitos vultos exerceram o papel de fermento. Podemos lembrar de Sócrates, podemos lembrar de quem? Siddhartha Gautmann, como é que é mesmo? É, é isso aí. Então, eles todos fizeram o papel de fermento, todos os que ajudaram a humanidade, os que fizeram benefícios, que trouxeram benefícios para a humanidade, fizeram o papel de fermento. Gandhi é o nome que eu queria lembrar. Então, vamos vindo, Tereza de Calcutá, até a irmã Dulce, e Chico Xavier, fizeram o papel de fermento. Vamos fazer também, não é? Tudo que nós pudermos realizar será feito dessa forma. Então, meus irmãos, nós somos dotados desses atributos todos. E aí, podemos fazer muita coisa, porque nós trazemos em nós essas potencialidades, esses poderes para caminharmos, progredirmos e evoluirmos cada vez mais. É o que Jesus espera de nós. Muita paz, muito obrigada. Até uma próxima vez. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.